Você já reparou que na lateral da sua mamadeira tem uma tabela, cito 1, 2, 3, 4, 5, 6? Isso quer dizer a medida de colheres que você precisa de fórmula para aquela quantidade de água. Então, por exemplo, eu quero colocar 5 colheres de fórmula. Cada colher tem 30 ml, no lugar de você calcular que dá 150. E marcar no 150, para botar essa quantidade de água, você pode muito bem vir aqui em direto em 5 e colocar essa quantidade de água e as colheres, chacoalhar e dar para o bebê. Você não precisa ficar calculando. Isso é uma forma de facilitar o seu dia a dia. Então, assim, matemática não precisa mais, entendeu? É bem prático, rápido. Lembrando que nem todo bebê usa mamadeira. Mas caso o seu bebê use, e você conhece o bebê de alguém que use também, compartilha aí, tá?